Música Dias ensolarados, noites frias e tempo seco. A combinação perfeita para cultivar e extrair da terra o fruto que se transforma em poesia em forma de vinho, em pleno sul de Minas. Vinícola Bárbara Eleodora, localizada em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, uma região privilegiada, onde o clima, o solo e a altitude são muito favoráveis para o cultivo da uva. O vinhedo, com 17 hectares, possui 7 variedades de uvas que fazem parte das principais castas da viticultura mundial. Nosso projeto começou em 2015. Eu sempre fui um apaixonado por vinho. Nunca imaginei que um dia pudesse ter uma vinícola e participar de um projeto como esse. E nós estamos muito felizes com esse início. Nesses poucos anos, quando a gente fala de vinícola, a gente tem já se destacado com nossos primeiros vinhos. São vinhos de inverno, que isso nos deixa também numa situação diferenciada. A gente acredita que, em pouco tempo, essa região que nós estamos, a região da Serra da Mantiqueira, será aí um dos pontos principais de produção e qualidade dos vinhos brasileiros. O cuidado da produção está em todas as etapas. Desde a preparação do solo para o plantio, a colheita sendo feita no tempo certo, a industrialização utilizando tecnologia de ponta, os cuidados na fermentação, o envase e o armazenamento em local e ambiente apropriado. O sucesso da vinícola, mesmo com tão pouco tempo de existência, se deve a vários fatores e um deles é a utilização da técnica da dupla poda. Aqui na vinícola Bárbara Leodora, nós utilizamos a técnica de dupla poda no manejo do parreiral. Então, o que isso significa? A gente transfere a maturação e a colheita das uvas para o inverno, que é quando a gente tem as melhores condições climáticas aqui no sul de Minas. Então, nós temos dias ensolarados, noites frias e tempo bem seco. Tudo isso traz uma qualidade diferenciada para a uva. Com isso, a gente tem também vinhos de qualidade excepcional. Nossos vinhos são frescos, bem estruturados, com taninos bem maduros. Isso faz com que eles tenham um envelhecimento muito melhor. Então, a gente foca bastante nesse fator qualidade, a partir do cultivo da uva, todo o cuidado aqui na vinificação, para que depois o consumidor possa ter um produto excelente. Os rótulos Bárbara Leodora produzidos hoje são o Sirá, vinho tinto, o Rosé e o vinho branco Sauvignon Blanc. A qualidade apresentada pelos vinhos já rendeu à vinícola Bárbara Eleodora importantes reconhecimentos internacionais. Nós estamos muito felizes com as premiações. Nós temos duas safras que foram para o mercado. São as únicas produzidas, que foi a do ano de 2018 e ano de 2019. E nós fomos aí agraciados em todas elas com prêmios diversos. E prêmios internacionais, concursos que aconteceram na Inglaterra, Decanter, IWC, concurso de Bruxelas. E todos os nossos vinhos receberam algum tipo de medalha. A inspiração para o nome dos vinhos está intimamente ligada à Inconfidência Mineira. A Bárbara Leodora foi uma inconfidente mineira. E foi atribuído a ela também como sendo a primeira poetisa do Brasil. Ela passou grande parte da sua vida aqui, fez história aqui. Nós entendemos que é nada mais importante do que fazer com que ela seja homenageada também nos nossos vinhos. O resultado são poesias em forma de vinhos, com harmonia e aroma, que carregam histórias marcantes da região do sul de Minas. O nosso projeto, e ele, como todo projeto de vinícola, ele não tem fim. Ele tem etapas, né? A nova etapa e o novo desafio será a abertura para as visitações e degustações que acontecerão em breve. A nova etapa e a abertura para as visibilidades do Brasil. A heritura será a abertura para as visitações e degustações que acontecerão em breve. A atribuição entre os vinhos está emداx Mountain House. A valeridade de Belém, onde, como todoρό, e o novo desafio será a abertura para as visitações que acontecerão em breve. Legenda Adriana Zanotto